Bem-vindos à Cozinha do Menu Festival! Eu sou Mariana Pelózio e hoje tem mais um vídeo delicioso e prático. Hoje tem um saboroso ceviche. Vem comigo! A gente tem várias formas de fazer ceviche. Um deles é já deixar tudo marinando no peixe. Eu gosto de fazer o caldo, o leite de tigre, batido no liquidificador. Vou te mostrar os dois jeitos de fazer. Você faz o seu. Todos os ingredientes que estão aqui, você pode adicionar no seu peixe e deixar marinando. Pronto! Esse é um jeito. E o jeito que eu gosto é de bater parte desses ingredientes que eu vou te mostrar. Antes, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você receber todas essas receitas deliciosas que ficam aqui no canal. Então vamos lá! Eu tô usando tilápia, cortei a parte mais gordinha do lombo da tilápia em cubinhos e tem sempre aquelas rebarbinhas. São essas rebarbinhas que eu vou usar aqui no meu liquidificador com o restante dos ingredientes pra fazer esse caldo. Que é suco de limão siciliano. Tem um toque especial com um pouquinho de óleo de gergelim. É opcional. Você coloca se você gostar ou não. E aqui que tá o negócio, gente. Um pedaço de gengibre. Aí você coloca o tamanho que você gosta. Não precisa ser muito, pouco. Vai do tanto que você gosta de gengibre. Eu piquei uma pimenta dedo de moça grande. Tirei parte do filamento. Parte eu tô deixando aqui pra ter aquela picância. Metade eu vou bater. A outra metade eu vou usar inteira aqui já no meu peixe. Cebola roxa cortada fininha vem pra cá, para o meu peixe. Olha lá. Muito bem. E uma parte eu vou usar também pro caldo. Então eu tenho peixe, pimenta e cebola aqui. Sal. E aí, não coloca muito sal. Testa. Por quê? A gente tá usando bastante ácido, que é o limão. E o ácido potencializa o sal. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai colocar um pouquinho só de sal. E você vai falar, nossa, ficou salgado. Mas é por conta do ácido. Vou deixar aqui enterado. E agora é a hora do ame ou odeie, que é coentro. Dá pra usar salsinha? Dá também. Eu acho que deixa uma cor super bonita. Mas, gente, o coentro tem seu valor aqui no ceviche. Enquanto esse, Marina, eu vou bater aqui o nosso caldo. Prontinho. Agora, eu vou pegar esse caldinho. Misturar. Esse já é um prato super fresco, pois eu vou dar um toquezinho tropical, que é adicionar as frutas. Aqui eu tenho manga, mas eu adoro colocar caju. Fica muito gostoso. Manga, caju, laranja. São frutas que ficam muito gostosas e dão um toque super especial no ceviche. Eu quero mais o caldo desse limão, só que eu quero as raspinhas dele antes. Vou colocar aqui as raspinhas do limão. Tomando sempre cuidado pra não chegar na parte branca. Pra não ficar amargo. O ceviche, eu acho bem engraçado, que tem uma questão que todo mundo reivindica, a paternidade desse prato. Há quem diga que ele é um prato peruano. Há quem diga que ele veio do Equador. Há quem diga que ele veio do Chile. Eu não sei. Não posso opinar. Já comi ceviche nos três países. Vou te contar. Eu adoro. Não importa de onde vem. Muito saboroso. Ainda mais no calor. E pode ser acompanhado com uma cerveja, um vinho branco. Diferenças do uso do limão. Mariana, não tenho limão siciliano em casa. Só tenho limão tai chi. Dá pra usar? Dá. Qual é a grande diferença? Realmente aroma e sabor dos limões. O limão siciliano, além dele ter um pouco mais de suco e tal, ele é bem mais aromático. Ele tem um sabor mais suave. Eu acho ele mais saboroso pra esse tipo de prato. Mas dá pra usar o limão tai chi, sim. E eu não sei aonde você está, que a gente aqui, a gente tem uma variedade bacana de limões, né? Aquele limão que em vários lugares pode ser limão cravo, limão rosa, limão galego, limão caipira. Ele também é uma delícia de ser usado. Que é um limão menorzinho e mais laranja na casca. Ele também é uma delícia. Faz um ceviche aí com os três limões pra você ver. Maravilhoso. Vou finalizar com um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto. E aqui, claro, tem o meu toque, né? Um pouquinho de óleo de gergelim, a fruta, que é a manga, pode ser caju também, que fica uma delícia. Te dei a dica de usar os três limões. Mas tem a sua receita, o seu toque, o seu jeitinho de fazer essa receita, o seu ceviche. E eu quero saber como é. Me conta, escreve aí nos comentários, pra eu saber como é que você gosta, como é que você faz. Com mais pimenta, menos pimenta, mais limão, menos limão. Então, eu quero saber. Eu gosto de servir ele bem geladinho, deixar marinando bastante tempo. O peixe fica bem gostoso. E amecer com mais salsinha e coentro aqui, picadinho. De cima. E pra dar aquela crocância, chips de batata doce. E agora, já peguei meu garfo pra provar. É o que falta. Hora de provar. A arte mais difícil do meu dia. Eu coloquei chips de batata doce pra dar essa crocância, mas você pode servir com outras coisas ou com nada. Mas uma crocância sempre fica bem legal. Então, mini milho dá certo, milho flocado também fica bem gostoso, ele estouradinho. Bem gostoso, tudo gostoso. Não tenho erro. É muito gostoso. O toque do óleo de gergelim e a manga... Adoro. Um dia de calor, uma cervejinha, um vinho bem gostoso, levinho, frutado. Bem bom também. E claro, a cerveja é uma ótima pedida pra acompanhar o seu ceviche. E aqui a nossa dica de harmonização é uma IPA. Olha que delícia. E eu vou aproveitar um dia de calor, com um ceviche, bem gostoso, temperadinho. Gente, que fresquinho essa manga. Delícia. Não pode mais nada. Fica aí com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Tchau. Tchau.